Fala galera, beleza? Eu sou o Wagner do canal Variedade da Roça e hoje meus amigos eu vou trazer um vídeo para vocês sobre uma planta que é muito popular no interior, na zona rural uma planta que tem uma frutinha que é muito gostosa mas antes venho pedir para você que não é inscrito no canal, clica aí no botãozinho de se inscrever ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo eu posto vídeo toda semana no canal, sempre trazendo um conteúdo novo para vocês deixa o like, deixa o comentário e compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas para a gente fazer crescer cada vez mais essa família maravilhosa que é o nosso canal Deus abençoe imensamente a vida de cada um de vocês e assiste o vídeo até o final que tenho certeza que você vai gostar dessas informações então meus amigos, hoje eu quero falar para vocês um pouco sobre essa planta maravilhosa aqui que é conhecida pelo nome de Maria Preta, Maria Pretinha ou Erva Moura e você encontra ela facilmente por todo o Brasil, principalmente em jardins, em terrenos baldios ela nasce espontaneamente sem precisar de você fazer o plantio porque geralmente os pássaros que fazem o plantio dessa planta eles consomem essa frutinha aqui que a gente também pode consumir quando está madura essa daqui está madurinha, essa daqui ainda está verde e ela fica pretinha assim quando está madura e a gente pode consumir eu vou retirar aqui um galhinho para falar um pouco para vocês sobre as propriedades medicinais dessa planta maravilhosa retirei aqui meus amigos um galhinho para mostrar mais de perto para vocês tanto a frutinha como as folhas deixa eu mostrar para vocês aqui a florzinha dela para vocês identificarem a flor ela é essa daqui com o centro amarelinho e as pétalas branquinhas acho que está dando para ver aí na imagem direitinho e aqui nós temos o fruto verde e o fruto já próprio para consumo que ele é bem pretinho mesmo você não deve consumir o fruto verde porque ele apresenta um teor de toxicidade e as folhas também a folha você deve sempre fazer o chá sempre cozinhar as folhas antes de consumir porque também tem uma certa toxicidade e a frutinha desse jeito aqui você pode consumir à vontade que não tem problema e você pode também fazer uma geleia com esses frutos aqui você pegar ali um copo mais ou menos dessa frutinha bem madurinha mesmo enche um copinho e depois você pegar e fazer uma geleia dessas frutinhas aqui com um pouco de açúcar vai ficar excelente aí para você consumir no seu dia a dia como diversas outras geleias e eu vou falar para vocês agora um pouco sobre as propriedades medicinais dessa planta maravilhosa aqui primeiramente a maria pretinha erva moura maria preta ela é uma punk planta alimentícia não convencional em alguns países ela é utilizada é o consumo das suas folhas antes você tem que dar uma escaldada nela como eu disse ela tem uma certa toxicidade então dá uma escaldada e consome eu falei em outros países porque ela é originária das américas por isso que o nome científico dela que é solano americano ela é originária do continente americano mas hoje em dia ela já se espalhou pelo mundo inteiro você encontra ela na maior parte dos continentes então diversos países já utilizam essa planta na sua culinária também é e você se quiser consumir o chá dela você como eu falei você deve fazer o chá você não deve consumir as folhas in natura ou a frutinha verde sempre ela madurinha você pode utilizar esse chá tanto pra você beber o chá como você pode utilizar ele aí como emprasto como banho pra sua pele tá bom porque ela tem diversos benefícios que eu vou falar pra vocês ela é sedativa serve muito aí pra dor de cabeça pra ajudar a diminuir a dor de cabeça dores nos nervos cólicas estresse nervosismo pra quem tem muito nervosismo muita ansiedade você consumir o chá vai aliviar bem eu não aconselho o consumo direto eu aconselho você ele ah tá muito estressado toma um chazinho dela mas não consuma direto devido até a essa toxicidade esse teor de toxicidade se você consumir muito você pode ter aí alguns efeitos colaterais mas um chazinho não vai fazer mal não vai trazer esses benefícios contra nervosismo estresse ansiedade também pra quem sofre com dor no estômago infecção urinária cólicas na bexiga é excelente pra aliviar esses problemas aí tá bom também possui uma ação vermífuga excelente principalmente contra lombriga e giardia pra quem tem problemas com vermes aí você consumir o chá é excelente também não direto como eu falei consome uma semaninha e para uma vez por dia depois para tá bom só pra eliminar os vermes ali tá bom também contém ação diurética como eu falei é excelente para infecção urinária então por essa ação diurética também ajuda muito ali no seu sistema urinário também é um ótimo depurativo do sangue para quem sofre muito com furúnculos espinhas é excelente você utilizar o chá dessa planta ou o impraço também você pegar um chazinho bem forte colocar numa toalhinha ele morno ali colocar sobre a pele também é excelente nas espinhas furúnculos vai ajudar muito a diminuir essas enfermidades aí tá bom também ajuda um pouco a reduzir a taxa glicêmica não substitui nenhum medicamento para diabetes não substitui mas ajuda aí a auxiliar aí principalmente na diabetes tipo 2 você dá uma reduzida ali uma controlada no seu açúcar na sua glicose aí do sangue também é um excelente cicatrizante para feridas queimaduras e como eu disse para vocês espinhas e furúnculos excelente mesmo você fazer o banho ali ou fazer um impasto um cataplasma que vai ser excelente e também é ótimo para quem sofre de psoríase você também faz ali o banho ou faz um impasto ali que vai ser excelente também para tratar a psoríase para quem sofre com psoríase aí vai ser de excelente ajuda essa planta aqui espero que vocês tenham gostado aí meus amigos essas aí são os benefícios e as dicas sobre a erva moura maria preta maria pretinha e se você conhece essa planta por outros nomes deixe aí nos comentários e deixe aí o que você achou desse vídeo compartilhe aí nos seus grupos no whatsapp compartilhe aí no facebook para a gente trocar conhecimento e levar conhecimento para cada vez mais pessoas tá bom espero que vocês tenham gostado aí se gostou deixa o like e fiquem com Deus e até o próximo vídeo valeu o que vocês tenham gostou